Você vai comprar uma papeleira pra pôr ali dentro também e um saco de papel, viu? Olha, eu sujei minha calça toda, olha só pra você ver. Fechou. Tem nem papel pra jogar a mão, cara. Tem que subir na blusa, né? Como é que enxugar a mão aqui, velho? Não, mas esse aí eu descartei, tá lá atrás. Como que enxuga a mão isso aqui, velho? Esse aí eu descartei pra jogar fora. Que isso aqui, mano? Que que é isso aqui, velho? Vai explicar como, velho? Ó, arrumar isso aqui, pelo amor de Deus, mano. Vamos lá, velho. Ó, aí nessa semana, nessa semana de obra. Ó, bota um negócio bonitinho ali, ó. Galera, muito bem-vindo à Operação Pente Fino. E ó, o quadro de hoje nós gravamos na barbearia do Júnior Alves. Foi legal demais, o Júnior já me acompanhava, já me seguia no Instagram, já é fã do nosso trabalho. Ao meu ver, cara, ele aprendeu muito com esse quadro. Foi um dos quadros mais polêmicos que a gente já gravou, de uma maneira real mesmo. Espero que vocês curtam. Corre lá. E aí, galera, beleza ou não? Tudo bem? Firmeza total? Como você tá, Fácil? Fala, irmão, beleza? Fala, Mestre, você tá bom? Que isso aí, tá tremendo por quê, irmão? E aí, irmão, beleza ou não? Tudo bem? E aí, beleza, guerreiro? Tranquilo? Oi, é só referência aqui? Não, mais ou menos, né? Os caras tá com essa bola toda, não? E como é que você tá, irmão? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom, né? Ele não, tá tranquilo. Que que isso? Você tá aqui tem quanto tempo? Quinze dias. É, quinze, vinte dias, meu irmão. Quinze, vinte dias. Legal. E como é que tá indo aí? Tá indo bem? Tá. É uma experiência nova porque eu trabalhava com agendamento, agora trabalhando com a gente chegada pra captar cliente. Entendi. Porque eu percebi que o agendamento, ele me privava muito pra não saber trabalhar muito em caixa. Entendi. Cuidado de falar a verdade. Pode falar? Tem problema não? Problema não. Mesmo? Mesmo. Preciso melhorar, né? Já vou começar. Eu cheio de lixo lá na porta, tá vendo? Tudo sujo, se no início tá assim, a chance de enquanto você crescer ficar pior é maior. Na verdade é perigoso nem crescer dessa forma. É, gente. A hora que eu cheguei lá tinha uns lixos na porta, né? Um papel de bala, um saquinho de não sei o que, não sei o que que tem e tal. Dizia ele que tinha limpado o lugar, né? Tava bem sujo assim. Então isso passa uma aparência, cara, de desleixo tão grande. Uma aparência de desmazelo com o negócio e tal. E que se o cliente tá passando na porta, olha aquilo ali e vê daquela forma ali, ele não vai querer entrar de jeito nenhum. E na porta da barbearia dele, gente, às vezes a gente pode pensar, ah, aqui é o público CD e tal. Mas quem passa na porta, na maioria das vezes é o público B, que tá em transição pra ir pro trabalho ou chegando pra casa. Então eu vi muito carro bom passando na porta, só que como a fachada é uma fachada muito simplória, né? Como tem lixo na porta, como quando olha lá pra dentro não tem uma imagem muito legal, tem cliente que não vai parar de jeito nenhum. O cara tá de carro, que é um público quente, que é um público bom, mas não vai parar. E aí ele acaba atendendo só o público local ali, aquela galera que vai a pé pra cortar cabelo, que normalmente são quem pede fiado, quem fala pra cortar dia 5 paga, né? Quem, como que eu digo, quem não valoriza o trabalho. Quando você aumenta 2 reais no corte de cabelo, o cara vai embora, não corta mais cabelo lá. Então são coisas assim que vai fazendo com que você perca moral, vamos dizer assim, na região que você trabalha. Chega aí, vamos fazer um pente fino nesse lugar aqui. Gente, não assusta com esse ambiente. Não assusta não. Deixa eu acender a água. Calma, vai sair uns mucelos aqui. Quartinho do terror. Pode vir. Aqui tem banheiro? Tem. Por exemplo, olha só, se o cara quiser ir no banheiro aqui, mano. Ele vai estar em dificuldade. Vem cá, câmera. Ó. Se o cara quiser ir no banheiro aqui, eu como cliente. Se quiser ir no banheiro, pô, você tá doido, passa vergonha aqui dentro. De novo, pra ficar claro, não é sobre luxo, é sobre capricho. É sobre desleixo e sobre fazer direito. Olha isso aqui. Isso é lixo, mano. Sacou? Isso aqui, o que que é isso aqui? Isso aí que era o restaurante de decoração do jardim que dá na parte. Então, tem que eliminar isso aqui, velho. Isso aqui tem que estar limpo, mano. Olha essas paredes aqui. Eu acho que eu preciso ver. Parece que esse restaurante dos Estados Unidos. Olha isso aqui, mano. Pô, Júnior, o que que é isso aqui, velho? Ai, meu Deus do céu. Você tá pensando o que tem aqui dentro da casa mal assombrada? Isso aí é a casa do proprietário. Isso é o castelo do terror, mano. Você tá doido, velho? Porque esse cara não tá à mostra, a gente não limpou. Uma coisa assim é simples, uma coisa assim. O que que tem aqui? Isso aí é a caixa de tinta. A bomba fica aqui? Vou abrir essas gavetas aqui. E eu quero água gelada. Qual é a dele, viu? Eu quero água gelada nessa geladeira aqui. Eu vendei, meu filho. É, ué. Aí, você vai lá no apoio, compra umas Coca-Cola, coloca aqui. Eu tinha na outra lá, eu tinha colocado Coca, Detorel, essas coisas. O que não tinha na geladeira era água. Tinha um marmitex em cima. Aí, fui por causa da água. A água tava dentro de uma jarra aberta a menos de dois metros do barbeiro, assim, ó. Barbeiro cortando o cabelo ali, a jarra de água aberta aqui. E vento jogando o cabelo pra tudo quanto é lado, né? Ainda bem que eu não bebi daquela água, senão eu ia ter engolido o cabelo ali pra mais de metro. Que dia que você lavou isso aqui, mano? Lavei... Meia espaço, quando inaugurou. Final, quinta. Quando inaugurou, velho. Olha pra você ver. Tá isso aí, gente. Olha isso aqui, velho. Não, velho. Se eu pôr um trem desse aqui no meu pescoço, meu pescoço, velho. Ok. Olha o cliente. Olha o cliente aqui. Olha o cliente aqui. Aquele aqui tá pior ainda, pô. É um quadro, viu, velho? Nós estamos só... Olha isso aqui. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, velho. Não. Acaba toda a vomitada, velho. A minha gaveta até aqui não tá muito ruim, não. Mas na hora que ele abraçou... Pô, um rato saindo daqui, ó. Não, velho. Olha isso aqui, mano. Não tem babum. Pelo amor de Deus, velho. Aí, ó. O que é isso aqui, mano? O que é isso aqui, velho? Vai explicar, velho. Vou explicar. Vai explicar como, velho? Eu colocava aqui. O que é isso aqui? É bonito. É assim, ó. O negócio que você coloca... Tá fazendo conexão disso aqui? Não. Corre no braço? Olha o pente da criança, velho. Dá um close. Não é sobre luxo, galera. Olha o pente que eu comprei. Isso aqui é de selagem, né? Troquei, tirei. Envergonha tanto para de selagem, né? Deixa eu ver se as toalhas aqui não estão reaproveitadas. Você tá botando essa para secar lá dentro e usando de novo, né, velho? E olha lá, cara. Safa. Tô precisando da mulher, velho. Olha isso aqui, velho. Não, olha aqui, mano. Você precisa de uma mulher, não, filho. Você precisa de um homem, rapaz. Você precisa de um homem caprichoso, rapaz. Não, homem não. Precisa de uma mulher. Não, é um lá, ele. Precisa de um homem caprichoso. Aqui, ó. Esse aqui era de deca que ele usou. Deca, dura testões. Agora tá... Mas a asa de barba tá limpinha. Asa de barba... Asa de barba tá limpa. Asa de cabelo, não. É que vai no rosto. Mas eu tô querendo usar descartável pra cabelo. Nem papel pra enxugar. É, ui. Ô, Júnior, você vai comprar uma papeleira pra pôr ali dentro também. Um saco de papel, viu? A gente vai sujar minha calça toda. Olha só pra ver. Tem nem papel pra enxugar a mão, cara. Tem a blusa, né? Hã? Se tiver papel lá, você não vai sujar a blusa mais, vai? Vai fecho. Hoje não vai sair as pontas. Eu não vou enxugar nessa toalha, não. Vai que a minha mão cai. Como é que enxugar a mão aqui? Achei que eu sei era assim. Vem cá. Achei que era assim. Como é que enxugar a mão aqui, né? Esse aí eu descartei. Tá lá atrás. Como que enxugar a mão nisso aqui? Isso aí eu descartei pra jogar fora. Jogar fora é no lixo, pô. Ele tá perdendo uma bola ainda pra jogar fora. Só o pulador. Tudo aqui é pra jogar fora, véi? Não, mas aí são pra lavar, né? Cadê? 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 Ah, Neisa. Véi, eu achei umas toalhas lá, escondidas. Que ele falou que tinha descartado pra jogar fora. E eu sei que não tinha. Ele tinha dado um miguezinho ali e tal. Ia lavar as toalhas. Eu sei, gente, que barbearia de barra é correria. É loucura. Às vezes não tem uma mulher ali pra dar direcionamento. Ou então uma pessoa, uma mulher pra limpar o negócio ali. Não digo esposa dele, não. Fala uma diarista mesmo, né? E aí ele ficou todo apavorado quando viu. Não, isso aí eu descartei já. Era pra jogar fora e tal. É complexo. Mas uma toalha assim, digna de jogar no lixo mesmo. Sabe? É completamente nojenta. Porque parece que ele limpava o chão com a toalha e tal. Só que as toalhinhas que ficam também pra lavar o cabelo, ele usava, secava, botava lá de novo, secava, usava de novo. Acho que ele usava umas três ou quatro vezes essa toalha. Mas cara, é o seguinte, é um início, né? Tá tudo novo e tal, mas por exemplo, queria beber uma água gelada, não tinha uma geladeira aqui. É verdade. Então assim, você tem que dar um jeito de colocar ou umas garrafinhas de água aqui, ou então um filtro ligado na tomada, entendeu? O que a gente vai falar aqui agora não é sobre luxo. Longe de mim. Quem cai fala, pô, sua barbearia não é luxuosa, sua barbearia não é só que cada um tem uma fase, né, cara? Defeita de fases. Essa fase que você tá agora, eu já passei ela, né? Já, já... Não sei se você sabe, mas eu trabalhei em pé da P de segunda ali, era só eu, depois era só eu e mais um assim também, era cinco reais, era seis, era sete, era doze, era dez. Eu cobrei tudo quanto é tipo de preço. E eu só saí dessa realidade, cara, porque eu quis mesmo, porque primeiro que eu sonhei sobre isso, né? E eu consegui porque, enfim, muita determinação, foi querer demais, foi esse capricho em algumas coisas que a gente vai te falar aqui agora e que você pode melhorar, né? Então, assim, não tem como você crescer, por exemplo, por ordem de chegada. Você não tem escala desse jeito. O que você pensa com esse negócio aqui? Você pensa em crescer, você pensa em ter mais loja? Quando eu construí a minha loja lá embaixo, no começo, no começo tudo é muito bom, só que depois eu entrei nas ondas de concurso, porque eu não tinha gasto. Gasto mínimo, mas igual o aluguel, que é o mais pesado, não tinha. A internet era dividida com a minha casa, então, depois só puxei o roteador pra minha casa, que ele saiu da minha casa, então a internet tranquila. Tinha gasto mais com... é... tudo normal, água, luz e... comissão, ele... eu montei a comissão, então, tranquilo, e gasto tranquilo de barbearia. Ele recebe quantos comissão? Hoje ele tá pegando 60. Você não é um barbeio, você é um pai, né? Você tá ligado? É. Eu sei. Olha lá a carinha dele lá, a carinha dele, a carinha dele, como é que fica lá. Mas assim, na questão, por mais que eu preciso crescer e eu vou crescer em nome de Jesus, eu tô dando honra que me honra. Claro. Mas você... Pagar 60 não é da honra não. Não é não? Vai escutando isso aí. Então, eu entrei na zona de conforto muito grande, lá na minha casa. Leva pro coração não, viu, doutor? Nesses casos de barbearias pequenas, dificilmente ele vai achar um profissional pra trabalhar por menos que isso. Agora, se ele crescer esse negócio, com certeza ele vai ter que abaixar essa comissão pra 50. Se ele crescer ainda mais, ele vai ter que abaixar pra 45. Cresceu muito pra 40. Tem casos que se a comissão for acima de 35%, o dono da barbearia não consegue manter o negócio aberto. E você tá vendo isso aqui, você pode ser colaborador, talvez você não entende isso ainda, mas com o passar do tempo você vai começar a entender. só sabe jogar bola quem é jogador, só sabe ser técnico de futebol quem realmente é técnico, e só sabe ser dono de barbearia quem realmente é dono de barbearia. Então, a gente às vezes julga quem paga 35% e tal, mas não sabe nem da metade das despesas que tem. É um negócio que deu certo e que tá ali cumprindo com os impostos certos, cumprindo com as obrigações tributárias, tudo certinho. no bairro aqui, a gente, querendo ou não, a gente tem uma concorrência. Toda barbearia aqui no bairro é bem disputada. Então, assim, eu sendo sincero, porque a gente tem que passar por uma mudança de mente. Ainda mais que vocês estão aqui, eu tenho que aproveitar isso. Quando eu mudei pra cá e peguei esse ponto aqui, eu falei assim, eu só quero ser um pouco melhor estruturalmente do que os que me rodeiam. Eu consegui mudar isso aqui. Eu falo em relação a cadeira, eu investi não tem muito tempo nas cadeiras. O lavatório, assim, não é um dos melhores, mas era pior, eu consegui investir um pouco melhor no lavatório. Tá faltando pra você aqui, ao meu ver, que eu sou um cara extremamente chato. Eu não vou te falar aqui de marca, de branding, de taxa de ocupação, de aumento de faturamento, de tudo que tem, porque acho que tudo é fase. A sua fase agora é de mudar a sua cabeça com relação ao capricho. ao desleixo, sabe? Achar que não faz diferença. É, exatamente. Entendeu? Normalmente, se vê um negócio do jeito que você tá aqui, quando o cara tá com 10 anos no mesmo lugar, não com 15 dias. Entende? Então, se com 15 dias você tá assim, acho que com 10 anos acabou, senão você não vai tá aqui mais. Entendeu? E infelizmente, cara, às vezes você pode pensar assim, ah, o povo aqui é muito simples. Eu tô só vendo um carro bom passando aqui, mano. Essas pessoas, você botar uma pena aqui na porta, sabe aquela pena? Não sei. Botar uma pena, wind banner, você botar um negócio daquele aqui na porta, é perigoso é parar, porque dá pra parar carro bem aqui, raro. Dá pra parar carro aqui, tal é a mãe que sai ali do colégio com a criança, não sei o que que tem e tal, mas chega aqui, ou passa aqui na porta, vê, você desanimado, ou vê, a gente vai muito pela aparência, a gente vai muito pela aparência, das coisas e tal. Por exemplo, quando eu vou num lugar, eu passo na porta e olho, se eu não gosto da fachada, eu nem entro. Entende? Eu não sou assim, porque eu sou um cara bem sucedido hoje, eu sempre fui assim. Desde quando eu era da sua realidade, eu gostava de ir em locais bons, locais legais. Então, por exemplo, você tirar o corte aqui e botar pra 30, é perigoso você perder cliente, é perigoso você perder pessoas, ah, não vou lá não, não sei o que lá, tem que ir bagunçado, banhando o cara, uma zona lá dentro, você tá cheio de lixo e tal, tal, tal. O que que falta pra você fazer essas coisinhas hoje? Eu acho que ter uma melhor administração do negócio, sei lá, certas coisas igual a porta, tem a teia de aranha, falta um pano. Mas, é, o que que acontece? Peguei tupetão pra virar dono de barbeada, nunca desejei, nunca quis. Trabalhava de colaborador e tava feliz com isso. Só que aconteceu, aconteceu coisas que eu tive que voltar pro barco, tive que ir pra cá, pra ficar mais perto da minha mãe. E aí que eu comecei nessa de ser dono, então, tipo assim, por exemplo, você trocar essas mesinhas aqui, arrumar esses banquinhos, banquinhos quebrados, colocar uma porta ali, você quer andar de casa, você dá uma limpeza lá dentro, o que que falta pra isso? Grana? Também. Então, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou te abençoar com mil reais. Mentira, vou. Pra você colocar a porta ali, você trocar essas mesinhas aqui, colocar um banquinho novo aqui, que eu vou voltar aqui. Eu quero ver essa barbearia impecável, limpinha, organizada, seio de cabelo cortado, barba feita, outra cara. Tô falando sério mesmo. Um desses fios ali, trazer um eletricista ali, botar uma canaleta, tudo quanto é gambiarra, você vai tirar daqui. É difícil que você comprar no Leroy Merlin, sei lá onde que vai achar, umas mesinhas bonitinhas pra tu aqui, uns banquinhos, dar uma vernizada, sei lá, pintar esse pain, esse posto aqui, você dá uma cara de isso aqui, tá muito caidão, fechou. Se o problema era a grana, eu vou te ofertar na sua vida isso aí. Amém. Primeiro, a operação pedifica que a gente faz isso. E você não costuma não, você que vai ter a sua barbearia visitada, eu não vou dar dinheiro pra todo mundo não. Isso é de Deus, de verdade. Pois é. então esses mil contos não é pra você usar na sua casa não. É pra usar no negócio. Se eu voltar aqui e tiver do mesmo jeito, eu vou querer de volta. Não, vou usar aqui. Não dá meus mil reais aí que eu vou processar você. Tô te ofertando só com mil reais, que a maioria das coisas aqui não é dinheiro. Sim. É desleixo. Sim. Lá dentro não é dinheiro, lá dentro é limpeza. Então, tem aquele portão limpo, sem ter de aranha, banheiro limpo, sem estar fedido. Isso aqui não é boteco não, isso aqui é barbearia, pô. Ah, não vou gravar nesse negócio mais, não bota. Não, não. Você vai lá, cara. O cara quebrou o celular. Quebrou não, né? Não, não. Vou embolar no meio aqui, vamos rolar na briga aqui, nós dois aqui. Peraí, pereí. O perder é feio, né, velho? Vocês viram que eu quebrei, joguei a mesa dele no chão e tal, foi só uma ceninha que a gente fez ali. E eu acabei abençoando ele, fazendo um pix pra ele de mil reais, pra quê? Pra ele, ele dar uma ajeitadinha lá, comprar uns quadrinhos, mandar arrumar aquilo ali, aquele aí, porque ele, ele tava falando que ele tava muito sem grana, tá ganhando muito pouco ainda e tal, então eu decidi fazer uma oferta pra ele lá. Tomara que ele tenha aplicado, ó, irmão, se eu voltar aí, se eu não tiver aplicado, eu vou pegar esse dia de volta, hein? Tô brincando. Mas, tomara que ele tenha arrumado esses detalhezinhos e eu falei com ele que vou passar lá de novo, vou passar de surpresa. então, eu quero ver se ele, se ele ajeitou as coisas. Você não pode ter mais essa barba assim não, Tô precisando fazer barba. Aí, ó. Tô precisando fazer minha barba. Corta a barba dele, só faz o cabelo dele toda semana. Ele parece o Naldo, velho. Bom, ele vai mentir igual o Naldo agora, vai lá. Você não quer cortar meu cabelo. Ele é chato demais. Outra coisa que eu xingue, você pode falar se eu tô errado, dele acabar de covar o dente e limpar a boca na blusa. que isso que faz ser menino, velho. Isso aí eu xingo, tem a toalha lá dentro. Limpar na mão, na blusa não, cheio de frango aqui até agora. não tem nada aqui não. O cara pegou, por que que você colocou o Barberdé em São Paulo? Hã? Não entendi. Alconference? É. Aqui você não ia? Não ia mesmo não, mas esse ano eu ia. Diante de Deus, eu falei com ele. O cara ia ali. o que que tem? Vem pra BH, é perto. Teve sete anos aqui, você não foi. Sete anos no evento aqui, não vai agora. De batalha, mas agora é o sete ano, agora é o ano sete, hein? O ciclo fechou, foi aí, eu vou ainda, vamos dizer. você quer ir? Se você quiser ir o ingresso, você não paga não. Mentira, vou te presentear com o ingresso. Eu vou. Sério mesmo? Eu vou. Você só arruma a passagem. Não, deixa o cara, mano, deixa ele me abençoar, eu pedi. O cara tá todo zoado, tem que dar uma moral pra ele. Sério, eu vou, mano. Quer mesmo? Eu quero. Então pega os dados dele, pra gerar o ingresso pra ele. Quero. Os aí também, você passa os dados pra ele aqui. Ai, Zé Lomar, cara. Arruma uma cama de casal, fica baratinho pra vocês dois. Meu Deus. Ô galera, então isso foi a Operação Pente Fino na Barberia do Júnior Alves, o cara bacana demais, moleque, gente boa demais, ganhou meu coração, ganhou inscrição pra ir pro conference, todos os dois vão lá pro conference, foi demais. Júnior, sucesso pra você, meu irmão. Deus te abençoe aí em todo o tempo, que você possa ser muito próximo em tudo que você for fazer, fechou? E ó, dá só uma ligada aí no que que vai rolar no próximo episódio. Polêmica. Que bagunça essa recepção aqui, véi, Que isso, não, pelo amor de Deus. Como isso aqui, pô. Velho, caixa de bolas, produtos. Não, mas essa bagunça aqui, pelo amor de Deus, véi. Não, pelo amor de Deus, deixa eu ver esse aqui. Olha aqui, véi. Não, pode ficar nessa situação, filho. Tá com cara de abandonado, mano. As coisas dos caras tudo zoado, tudo jogado, entendeu? lembra o que eu tô te falando. Quer façais, quer comais, façais tudo pra glória de Deus. Ó o relógio, seis e vinte e cinco da tarde, o outro tá marcando quatro horas. Lavar o banheiro, o banheiro tá muito fedorinho. Mas você pode lavar banheiro também, você é o dono, pô. Porque é caso até de vigilância sanitária, mano, vigilância vem aqui. Carro tem, né? Aí, ó, troca de carro, tá vendo qual carro você pegou? Cadê seu celular? Deixa eu ver. iPhone 14 ou 15? Você investiu nada na sua capacitação técnica e investiu 100% de reais num carro. E que c**** no telefone. Entende? Então, assim, eu vejo isso como inversão de valores, cara. Sacou? A Bíblia fala que o conhecimento é comprado, irmão. Entende? Então, assim, se você tivesse feito algum business, alguma coisa, você não tava com esse negócio desse jeito aqui. Galera, vocês podem pensar que a Operação Pente Fino é só flores. Todo mundo não sabe o que tem. Não, nós fomos numa babearia aqui na grande Belo Horizonte. Cara, deu dó. Deu dó porque a pessoa tava cega, completamente. Nós entramos, perguntamos se poderia gravar. Claro, pode gravar sim. Não, prazer. Nossa, eu sou fã. Não sei o que que tem e tal. Não tinha sido a pessoa que tinha se inscrevido. Foi o terceiro quem escreveu ela. E aí, cara, quando a gente começou a ver o negócio, mas uma imundícia, uma nojeira. Tava parecendo aquele caso de acumuladores dos Estados Unidos. Sabe? Aquela coisa assim, de nível bizarro mesmo. E aí gravamos, demos muito conselho pra pessoa e tal, só que no final ela não quis que a gente mostrasse quem é ela, não quis que mostrasse quem é o lugar e tal, porque ela não quis assinar o termo de autorização de uso de imagem. Enfim, então, esse quadro, em específico, nós não vamos poder mostrar a barbearia, não vamos poder mostrar o lugar, não vamos poder... Nós vamos mostrar algumas coisas bem superficiais aqui, mas não queremos identificar o profissional. Mas foi pesado. Foi pesado. Foi pesado mesmo, assim. Então a gente vai soltar porque é muita polêmica e a gente não quer prejudicar o rapaz também. o item? Ai, Israelites Agar São